Um decreto regulamenta o trabalho temporário no país. Repórter Natasha Mazzaro. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para regulamentar o trabalho temporário no país. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Nessa modalidade, a pessoa é contratada por uma empresa que coloca os serviços à disposição de outras companhias. Os contratos têm prazo de até 180 dias, com possibilidade de renovação por mais 90 dias. O trabalhador temporário poderá ser novamente contratado pela mesma empresa após o período de três meses, contando do término do contrato anterior. A contratação antes desse prazo caracterizará vínculo empregatício entre o trabalhador e a empresa. O decreto regulamenta a lei que dispõe sobre o trabalho temporário, especifica as atividades previstas e o papel das empresas contratantes e das tomadoras dos serviços. Ficou estipulada a jornada de oito horas diárias, podendo ter duração maior se houver uma jornada de trabalho específica e assegura o descanso semanal remunerado. É garantido ainda o pagamento de férias, calculado proporcionalmente em relação ao período trabalhado, bem como o direito a benefícios previdenciários e FGTS. Os trabalhadores temporários deverão ser cadastrados junto ao Ministério da Economia e a empresa contratante fica obrigada a anotar a condição temporária do trabalhador.